Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir, muita coisa pra desenrolar Seu rebolado é bem remono e tudo aqui, vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Eu sou do Rio de Janeiro, reverta no São Paulo, a batista no rap não me cala, tá ligado? Não ligo para a palma, hoje você vai me falar na lona, aqui na lona, tchau, pera, jovem da piada, mané, mano, vou desblochar Então, ó, o que determina, eu não sou o repetente, mas é você que repete rima, essa é minha sina Eu não vou te respeitar porque eu sei que tu é mina, ó, é a maior parada, eu só gosto de você quando tá junto de catuapa Eu não sei da madrugada, eu vou fazendo a minha renda toda improvisada, Rio de Janeiro, São Moçado Tu é de sua bota, vai do chão, tem surdo do cavalo, se o gajo é chão, é eu também Só que eu vou rodando o vizinho, mostra que tá tudo bem, será que você amarelou? Quando o sucesso aqui chegou, viu o que saia como andou, sabe por que eu falo que é na telha? Eu não sei o paciente, se sou comida de abelha, nada, e eu vou tá vendendo de frio Você vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, tá aí O que importa a mim é essa vida de maconha, o que importa é que eu venho e te posso passar vergonha Ei, ei, aí, ó, aí meu mano, ó Tem MC que só critica, que chega aqui fazendo e só fica de titica E nunca improvisa, quando você tava mexendo, você reclama da minha vida Nada, cada um faz o que quer, é pra você permanecer e continuar com a fé Eu preciso ser vaporilho, do que passar vergonha na tua cara e fecho de cheiro Olha só que eu faço num, eu faço isso todo dia e é bem comum Olha só, eu continuo a pista, porque quando a legalização você é uma regressista Tu me desça, lembro pra ti, cê vai cair Olha só pra você, não vou mentir Eu vou repetir o que tu pensa Não fala mal da maconha, porque pode ser cura da doença Olha só, quando tu senti uma dor O cara chega e fala que é um improvisador Sabe por quê? Tá bem maneiro Não fala da maconha, só fala do que tu faz com teu dinheiro Eu vou tá bom geral, mas tá aí já subindo, vai Vai, 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 vai Namora pra dinheiro, sem a maconha, falou que é bem Cuidado com cancão Qual é? É uma anima, uma praga, eu tô aberto então Não sou meu, eu sou a marca, tá ligado, bóia Vai, 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 vai Eu sou a mulher, é trezento O meu dinheiro, e eu trabalho Tá ligado o fim inteiro, é parceiro Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sabe por quê? Eu posso trabalhar De cima ou for melhor do que você Porque todo mundo é igual E o que eu posso, eu sou o meu dinheiro É o problema meu É o problema seu Vai, o bagulho é que Ah, eu vou chamar o favor Eu vou tá ligado no proviso, tá ligado? Batalha de proviso é o sonho Na improvisação Eu vou tá mal aí, que gostou, porra É aquele pique, tá ligado? Cada um tem esse dia, cada um tem essa inspiração Mas sempre o Tiago Quem acha que vai nessa batalha foi a Amel Direto do São Gonçalo, foi o barulho e se manifesta Quem acha que foi o estudante, foi o barulho e se manifesta Quem acha que é o barulho e se manifesta pois premiers